Diários 10 Mandamentos, quinta-feira, 18 de maio de 2023. Se você gosta de uma boa novela, já se inscreve e deixa um like no início do vídeo para não se esquecer e se manter atualizado. E vamos lá! Oseias, Caleb, Uzi e Lofiade terminam de preparar o pá para o casamento. Judite e Ana levam pães para Metrec, mas não são bem recebidas pelo egípcio. Ele resolve aceitar a comida e fica tocado com a generosidade das duas. Leila, Inês e Deborá levam pães para o palácio e pede para Iquene mandar um recado para Uri. Garrige e Chibale separam os pães para serem distribuídos quando a rainha entra na cozinha. Sem saber que os pães foram entregues pelos hebreus, ela come um pedaço e fica feliz por Garrige ter conseguido fazer os pães. Ele então conta a verdade para a rainha e ela fica furiosa. E manda Garrige jogar toda a comida trazida pelos hebreus fora. Garrige e Iquene se sensibilizam com a atitude de Leila, Inês e Deborá. Metrec conta para Thaís que Judite e Ana trouxeram os pães. Moisés se orgulha ao saber que os hebreus levaram comida para os egípcios. Já o faraó fica revoltado ao descobrir que o filho está comendo pão trazido pelas hebreias. Em conversa com Garrige, Uri diz acreditar somente no que seus olhos veem. Joquebede, Miriam e Eliseba seguem nos preparativos do casamento de Deborá. E Bezalel se anima com o futuro ao lado da mulher amada. Nefertari ordena que Garrige arrume mais pães e comida na vila dos hebreus, mas sem que ele saiba que foi a mando dela. O rei ordena a Baquemute que convoca os escravos para voltar ao trabalho. Pazé não gosta da atitude do faraó. Moisés tem uma nova conversa com Deus e fica sabendo que o rei não libertará os escravos. O senhor avisa sobre a chegada da nova praga. O libertador descobre que trevas cobrirão toda a terra do Egito. Garrige avisa a Shibali que terão que sair do palácio para buscar comida na vila dos hebreus. Baquemute vai até a casa de Apuque avisar sobre a nova ordem do faraó. E também mata sua fome com os pães doados pelos hebreus. Uri não aceita acompanhar Garrige até a vila. E um oficial avisa os escravos que todos terão que voltar ao trabalho pesado. Moisés alerta os hebreus sobre a chegada da nova praga. E Datã se espanta a ouvir de Nadab e Abirão que o dia virará noite. Arão descobre que Moisés foi avisado por Deus sobre a chegada da nona praga. Enquanto arruma os preparativos para o casamento de Deborá, todos na casa de Zelufiades se surpreendem com a chegada de Bezalel. Ele avisa que trevas tomará conta do Egito. Oséias decide avisar Ana sobre a praga que está chegando. Garrige e Shibali chegam à vila dos hebreus. E Pazé pede para Nefertar e convencer o rei a libertar o povo hebreu. Apuque se irrita ao notar a ausência dos escravos no local de trabalho. Oséias chega até a casa do feitor e avisa Ana e a Judite que o dia virará noite. E em cima do telhado de uma casa, Moisés estende as mãos e trevas espessas começam a surgir no céu em direção ao Egito. A cidade é tomada pela escuridão. Oficiais se desesperam ao ver a escuridão se aproximando. Baquemute vai até a sala do trono e pede para que o rei vá até o terraço ver com os próprios olhos. O faraó fica estatalado ao tocar na escuridão com as mãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um belo like e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus te abençoe.